Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Galaxy A13 4G versus o Galaxy M23 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, eu vou falar a ficha técnica de cada celular bem resumido e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy A13, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.0 GHz, um chipset Samsung Exynos 850 e vem na versão 4 GB de RAM. No Galaxy M23, ele vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset Snapdragon 750G e vem na versão 6 GB de RAM. No Galaxy A13, ele tem uma memória interna de 64 ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy M23, ele tem uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A13, ele tem um peso de 195 gramas. No Galaxy M23, ele tem um peso de 198 gramas. No Galaxy A13, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas sua HD+. E no Galaxy M23, ele também tem uma tela infinita de 6.6 polegadas sua HD+. No Galaxy A13, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Galaxy M23, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Galaxy A13 e nem no Galaxy M23, consta a proteção de tela. No Galaxy A13, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 5 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Galaxy M23, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também eu deixei especialmente para você, link na descrição. Tanto com promoções do Galaxy A13 ou do M23, e também deixamos um link dos celulares mais vendidos. Entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A13, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Galaxy M23, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. E no resultado desse comparativo entre o Galaxy A13 versus o Galaxy M23, o Galaxy M23 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode aí deixar no comentário e deixe o porquê que você acha que o Galaxy A13 merece vencedor. E se você não acessou os nossos comparativos, entra no nosso canal e acesse todos os nossos vídeos. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.